O estado de Rondônia liderou a lista de estados com maior redução na taxa de homicídios em 2017. Os números foram divulgados no Atlas da Violência e, de acordo com o relatório, as mortes violentas estão historicamente associadas a conflitos agrários. Segundo informações, a redução de casos em 2017 se deve à maior efetivação no combate aos crimes associados a conflitos agrários. Outro ponto que chama a atenção é a alta taxa de elucidação de homicídios, sendo que 60% dos casos foram elucidados. No que se refere à evolução das taxas de homicídio de jovens no país, no período de 2016 a 2017, a taxa cresceu 6,4%. Nesse período, 11 das 27 unidades federativas apresentaram queda na taxa de homicídios de homens jovens. As maiores reduções ocorreram no Distrito Federal, menos 19,7%, e em Rondônia, menos 16,4%. Bom, né? Quando existe diminuição de violência, a gente comemora. Mas enquanto há violência, a gente continua em alerta, né? E continua também pedindo que você colabore com o trabalho da polícia. Se, de repente, presenciar atos de violência, sabe de algum caso que está acontecendo, entre em contato com a polícia. Tem que ser posto um fim, seja violência doméstica, seja qualquer tipo de crime. E a sua participação, a sua colaboração é muito importante para isso.